Bom dia, Oluares. Bom dia para o pessoal que está em casa. Agora, exclusivamente para a testagem aqui na cidade administrativa em Aparecida, realmente funcionava um ponto de vacinação, mas essa procura pela vacinação foi caindo, foi diminuindo, né? E aí acabou que cresceu a procura pela testagem e Aparecida resolveu montar aqui agora um ponto de testagem de drive-thru que funciona também por agendamento. Eu estou aqui com o Gustavo Assunção, que é o gerente de atenção à saúde de Aparecida, que vai explicar melhor para a gente, quem está interessado em saber mais coisas, mais informações sobre essa testagem. Bom dia, Gustavo. A testagem aqui funciona exclusivamente para drive-thru e com agendamento, né? Isso, bom dia. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que nos assistem. Nós reativamos esse ponto de testagem aqui, que começou a funcionar hoje. Com a ativação desse ponto de testagem, nós estamos atingindo três pontos de testagem na modalidade drive-thru com via de acesso para todo o usuário aparecidense que necessitar pode estar acessando, fazendo o agendamento via aplicativo Saúde Aparecida de Goiânia. Relembrando que o teste que é feito aqui é o RT-PCR e esse resultado sai em aproximadamente 48 horas. Gustavo, e realmente foi isso que aconteceu, né? A procura pela vacina foi diminuindo e aqui é um ponto estratégico, um local que não atrapalha no trânsito. As pessoas podem estacionar o carro, né? Porque o drive-thru, as pessoas chegam cedo, mas funciona por agendamento também. Isso, com a diminuição da demanda no drive e o aumento da capilaridade, onde a gente colocou 36 salas de vacina nas unidades básicas de saúde, a gente entende que tem mais salas de vacina disponibilizadas para a população, e como diminuiu a demanda aqui e como faz parte do nosso plano de enfrentamento à Covid a possibilidade de ter três drive-thru e nesse momento o cenário epidemiológico pede que se tenha um volume alto de testagem, nós reativamos esse drive aqui da cidade administrativa com três drives e mais sete unidades básicas oferecendo RT-PCR, nós chegamos à capacidade de dez unidades básicas de sal, de dez unidades fazendo teste RT-PCR. Nessas unidades é por agendamento também ou é livre demanda, Gustavo? Sim, nessas sete unidades básicas de saúde tem vagas no aplicativo, são 150 vagas disponibilizadas, além da livre demanda de toda a rede das 40 unidades básicas de saúde, que as outras também possuem testagem rápida com teste de antígeno, e todas essas unidades atuam em rede, então toda unidade está apta a atender o aparecidense que tem essa sintomática leve no momento que é o que está tendo e para ter acesso a testagem. Gustavo, a pessoa que testa positivo vem, faz o teste aqui com vocês e em 48 horas recebe essa resposta. A quem testa positivo, tem alguma orientação, é passado alguma orientação através desse serviço também? Isso, a pessoa que faz o teste aqui, ela já recebe a tarjetinha com o login e a senha para estar a acessão do resultado do exame, ela recebe também o SMS. A partir do momento que ela testa positivo, ela cai na central de telemedicina e ela vai ser acompanhada pela central de telemedicina. Essa central atua articulada com toda a rede, se o médico ver que tem necessidade, ele pode encaminhar para consultas presenciais e também para realização de exames, ou dependendo de um caso, que caso tenha algum sinal de alarme, de piora, ele é encaminhado imediatamente para uma unidade de pronto atendimento. Então todo esse serviço atua articulado em rede. Gustavo, aqui hoje você me falou que já foram mais de 300 testes feitos, tem um limite por dia também? Olha, a capacidade do drive que a gente trabalhou limite é de até 800 testes. Hoje a Aparecida oferece diariamente em todas as unidades aproximadamente 3 mil testes do tipo RT-PCR. A gente entende que essa testagem massa é o fator primordial para a gente estar identificando essas pessoas positivas e quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Por isso a gente investe tanto na testagem. Inclusive, Luares, investem tanto que eu estava vendo um pessoal que estava fazendo testagem aqui fora do carro e eu perguntei para o Gustavo. Eu falei, Gustavo, mas esse povo aqui está fora do carro? São funcionários aqui do centro administrativo, não é, Gustavo? Que aí vocês procuram testar todo mundo, até para não ter perigo do trabalho parar, não é? Isso. Além de toda a atenção dispensada a todos os usuários do SUS e Aparecido de Goiânia, a gente tem um cuidado também com os nossos servidores para que a população não fique desassistida. Então, geralmente, o pessoal da cidade administrativa, quando a gente identifica algum departamento que testou positivo, a gente tem todo esse cuidado de estar testando os nossos servidores. É cuidando de quem cuida, né? Luares, tem alguma pergunta aí? Tem. Eu queria saber, Cristal, o seguinte. Desses testes que estão sendo feitos, tem alguma região de Aparecida onde o índice de positivo está maior ou na média está geral? O Luares está perguntando, Gustavo, se vocês têm uma normativa aí, já uma pesquisa, se tem alguma região de Aparecida onde os testes estão dando mais positivos ou está no geral? Tem algum lugar que deu mais gente aí positiva, mais porcentagem de testes positivos? Olha, na análise que a gente tinha feito, está disponível também no nosso mapa do Covid lá, tem alguns bairros que se destacam nisso, como o Jardim Buriti Sereno, alguns bairros ali na região do Cais Nova Era. Esses são os dados que nós estamos ainda analisando, cruzando algumas informações também para tentar entender a dinâmica do vírus. Lembrando que, além da testagem em massa, nós fazemos relacionamento dessas informações com todo o nosso programa de sequenciamento genômico, tudo isso para propiciar o conhecimento do comportamento do vírus na cidade e balizar toda a gestão nas decisões que a gente toma, que interferem diretamente na sociedade. E aí, quando detecta aí essa região que deu mais porcentagem de casos positivos, tem alguma coisa específica que vocês planejam fazer nessa região, alguma ação específica para ser feita nessa região? Olha, a gente tem situações que a gente já fez lá no pico da pandemia com a entrada dos agentes de combate a endemias, onde eles vão nessa determinada área e atuam de casa em casa, de porta em porta mesmo, convidando as pessoas para vacinar, sabendo se tem alguma pessoa com sintomas e oferecendo a testagem. E, possivelmente, essa é uma estratégia que está contemplada no plano e a gente poderá adotar, sim. Gustavo, eu vou entrar num assunto aqui que eu acho que tem a ver com Covid, até porque o Oloares fez uma chamada ali sobre os casos de dengue. E a gente sabe que hoje essa variante da Ômicron, ela tem ali uns sintomas parecidos com dengue, Covid, e aí as pessoas acabam se esquecendo da dengue e preocupando com a Covid. Como que está a questão da dengue em Aparecido? O que a Prefeitura também vem fazendo em relação aos casos de dengue? Olha, com relação à dengue, a gente intensificou bastante a questão do serviço que é disponibilizado pelos agentes de combate a endemias, principalmente a questão de algum recolhimento de pneus, que o pessoal descarta de forma irregular. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano está fazendo um trabalho intenso com relação à roçagem, recolhimento de descartes de lixo, de forma desnecessária e até ilegal, que os moradores fazem. A gente pede, o poder público aqui, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente pede também que a população faça a sua. Muitas das situações que levam à dengue e à Covid dependem da gente. Quem já se vacinou, quem não vacinou, procura vacinar. Quem já vacinou, mantenha os cuidados, porque você pode ainda pegar a doença e transmitir. Então, muitas situações dependem da gente. A população ter disciplina para que a gente consiga sair desse cenário pandêmico de Covid-19, esse cenário de alguns casos de dengue. Então, a gente faz esse apelo à sociedade também. Gustavo, então, fazendo um apelo à sociedade, a gente sabe que tem ali os donos de lotes baldios, que não cuidam do seu lote. Aí, a vizinhança aproveita aquele lote vazio para jogar lixo, para descartar coisas naquele lixo. A população realmente precisa fazer a parte dela. Tem algum número que a população pode ligar para denunciar algum lote, pedir a limpeza de algum lote, da prefeitura ir lá, às vezes, roçar um lote, cobrar no ITU daquela pessoa. Tem algum número que o cidadão pode ligar para fazer essa denúncia? Olha, esse número está disponível no site da prefeitura lá. E também o pessoal, toda a população aparecidense, pode estar fazendo contato via as redes sociais. Existe essa interação muito grande nas redes sociais por parte da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, lá tem todas as informações para que esse morador de Aparecida possa estar solicitando essas informações com relação a esse descarte de dejetos, de coisas que talvez provocam a dengue. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Oloares, fica aí o recado. Então, o drive-thru funcionando aqui através de agendamento. As pessoas podem acessar através do aplicativo, do 0800, procurar fazer a testagem, se isolar. E aí fica o recado que o Gustavo deu aqui. Dengue, Covid, depende do poder público cuidar também? Depende. Mas depende da gente também fazer a nossa parte, não, Oloares? Eu vi você falando da dengue aí. A gente tem mania de jogar ali o copinho de plástico, aquela vasilinha da Marmitex ali no cantinho, achando que não vai prejudicar? Vai prejudicar sim, porque é lá que o mosquitinho bota os ovinhos e a dengue prolifera bonitinho, viu? É uma questão de higiene, né, Cristal? É uma questão de higiene para evitar a dengue. Obrigado, Cristal. Obrigado aí pelas informações.